Nem sempre os conceitos do direito são fáceis de entender, né? Pensando em facilitar o acesso da população, o Núcleo de Práticas Jurídicas aqui da UFRN produziu vídeos para tirar dúvidas dos internautas. Maquiagem, móveis, jardinagem, games. A internet está cheia de canais de vídeo que te ensinam e informam sobre vários assuntos. Mas você sabia que já existem vídeos que podem tirar suas dúvidas sobre o direito? Esta é a ideia do Núcleo de Práticas Jurídicas da UFRN. Ao perceber que muito do que a gente consegue apresentar à população é o direito à informação, são esclarecimentos, surgiu a ideia exatamente de fazer esse trabalho de apresentar informações à população através das redes sociais, através de uma linguagem mais clara, mais objetiva. Então o benefício talvez seja esse, fazer a população entender quais são os direitos que de fato ela tem, o que é que ela pode fazer com esses direitos caso lesionados. Professores, advogados e alunos dão dicas em vídeos curtinhos que saem toda semana sobre guarda compartilhada, regime de bens, direito do servidor público e vários outros assuntos. Sete dos nove vídeos da série Direito na Prática já foram lançados, mas a ideia é fazer mais. A ideia é que as pessoas se comuniquem também usando as redes sociais, consultem, enfim, tenham todo um aparato dentro daquilo que a gente colocou lá. Então, sim, havendo um questionamento será repassado, a gente vai entrar em contato. A ideia é que a gente faça um trabalho de comunicação efetiva com esse consumidor dado você saber. Para assistir aos vídeos, basta acessar as redes sociais do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN. Está tudo disponível no Facebook e YouTube.